Senta que lá vem gameplay galera, bora lá continuar com o nosso The Forest Vamo lá, continuando onde paramos Pô, cadê mano? Mais nenhum Putz, que troste Perta o carro Ah, vamo por Vai se colocar aqui, cabo Ei, ou Que que foi Esta é forte in Esta é forte en A gente arranca o pé fora se ela quiser. Onde estou indo? Não peguei o suficiente, mas está bom. Tanto bom. Poderia até ter montado a base. A casa. Já. Mas eu acho que o muro é... Eu acho que o muro... É melhor. Fiquei sabendo que aqueles caras grandão lá... Me falaram que os caras que vêm em 30 dias, aqueles bichos escrotos lá... Eles quebram esses muros tudo. Coisa que não é legal. Então, vou fazer o quê? Mais um. Feliz. Delicinha. Faltou um, né? Vaca. Olha esse pássaro aqui. Tô fudido. É, galera. Que camper. Aqui os caras vêm e eu saio vazado. Dando porrada na perna deles. Vou morrer de fome. Beleza. Vou dormir. Tô fudido aqui. Queria que eles arrumassem esse som de banheiro aqui que me incomoda. Profundamente. Ah, lembrei uma coisa que eu tava falando que eu esqueci. Eles colocaram. Agora dá pra craftar ervas. É essa daqui, aloe vera com mais outra que forma uma medicina. Que por sinal é uma maravilha, né? Gostaria muito de medicina. O cara recuperando a vida ali. Então, quer dizer, vocês ficam com armadura e negócio de vida, infinito. Tá bom ou tá ruim? Não é, rapaz. Não é ruim. Você sabe, Carol? Tá trofando alguma coisa? Vamos ver. Se o Ibama viu eu fazendo isso, tô fudido. Vai, Taka. Nada, Taka. Bom, eu vou... Sabe o que eu vou fazer? Fiquei com vontade de fazer agora. Eu vou dar uma explorada. Uma pequena explorada. Só pra gente ver se a gente acha umas malas. Se a gente acha um vilarejo dos idiotas lá. O que que a gente acha? Agora a gente volta correndo. Não uma menininha louca. Tá com explosivo neles. Né? Tá valendo. Deixa eu só pegar mais bebida aqui. Isso aqui é bebida, né? O que ele dá pro uso. Isso. Vai pegando tudo. Ah, tem malas aqui, ó. Ah, eu peguei essas malas quando eu vim. Eu vim daqui, galera. Não vou nem voltar pro vilarejo que eu tava. Que eu achei no caminho. Porque não tem nada. Não tem nada. Nem aqueles caras mortos esquisitos lá. Nossa. Essas daqui eu não vi, não. Não. Que maravilha. Aí sim, hein. Por favor. Não vem bola de tênis, não. Medicina. Ah, que delícia. Eu já vi um machado novo, né? É legal. Será uma pessoa muito infeliz. Vai se foder. O que que é aquilo? Mano, tem um pato. O que que é isso, mano? Tem um pato voando nadando na minha base. O que que é isso? Tá babendo a tela aqui, ó. Que porquice do caralho, hein? Um pato flutuando, mano. Ô, pato. O que que tá acontecendo aí? Desce daí. Deixa eu dar uma conversa com você. Que que é isso aqui, gente? Nunca nem vi pato no jogo. Não mata? Ah, esse é um machado. Lá vem o pato. O pato tá aqui pra tacolar. Lá vem o pato para ver o que que há. O pato tá muito louco voando. Vai logo, filho da puta. Morre, filho da desgraçado. Eu quero ver se você dropa. Tá bom. Fala o que você quiser, tá vendo? Ninguém liga pra você. Tô indo embora. Cara, que bizarro, mano. Que pato retardado. Gostei. Gostei. Olha esses bugs, idiota. O pato planando. Podia ficar planando na minha base, né? Pra ficar de enfeite. A gente não colocou também a escada, né? Que eu falei que eu ia ver. Não quero ir muito longe também. Porque se não, né? Já viu. Oba! É o bugado. É o bugado. É o buguei-chon, chon, buguei-chon. Demorou. Vixi. Por isso que tem tanta aqui. Olha a árvore da macumba aqui. Não posso vir na árvore? Isso é legal, cara. Opa! Interessante. Serve muito da hora. Deixa eu ver se eu enxergo o barco por aqui. Aqui eles já marcaram esses puto. Podia achar, né? Olha lá. Aqui é onde a gente tinha base, galera. Ah! O barco, cara! Não acredito! Parece até armado isso aqui, né? Puta que pariu. Foi muito lindo isso. No rabo. Ui, mas não é que deu certo? Beleza, né? Será que é boa lança enfiado no rabo deles? E o barquinho está ali. Eu vou lá e que se foda! Até o tubarão está aqui. Ah! Que saudade da nossa base que eu fiquei agora. Cara, mas acho que aqui é um lugar... Ali é um lugar melhor do que aqui. Porque aqui eu tinha que andar muito pra pegar madeira. Lá não tem que andar tanto. Eu vou levar o tubarão comigo... Pra caso venha um tubarão e eles acharem que eu sou um tubarão. O que vocês acham? Eu sei que é uma ideia idiota, mas nunca sabe. Ou às vezes eles vêm catar carcaça e deixam em base. Ou então eles vêm eu drogando o corpo e acham que eu sou um assassino. O que que é aquilo? Galera, eu não estou muito contente de fazer isso aqui não. Eu não estou vendo tubarão nenhum, mas eu vou. Ai meu Deus do céu. Ai ele não está nadando mais rápido, está fazendo barulho de... Está fazendo barulho de quem está andando. Corre pelo amor de Deus, corre pelo amor de Deus. Ah que bom! Ah que bom! Ah não mano, o barco sempre funcionou velho. Não, não faz isso comigo. Cadê a flare gun? Cadê a flare? Tá galera, está bugado pra caralho, vambora. Será que eu consigo? Parece que eu não estou conseguindo não. Puta, aquela merda mano. O barco está bugado velho. Ah, isso aí é mancado. O que é aquilo ali? O que é aquilo? O que é aquilo? Não. Estou fora. Estou... Fora! Vou tentar mais uma vez galera, mas acho que está bugado, já era. Você viu isso que é o problema cara? Os caras não conseguem arrumar uma coisa e deixar arrumado. Galera, vocês veem um tubarão, vocês me avisem. Tá, é miragem o barco. Onde eu estou indo? Nossa, está muito bugado a água desse jogo. Mano do céu. Já era bugado agora então, filho. Falar para você. Record mundial de bugation. Bom, beleza. Não serve para mais nada essa bosta. Infelizmente. Tchau, barquinho. Barquinho... Fazer o quê? O que é esses dentes? Ainda não foi adicionado ainda. Tá bom sim. Vamos lutar. Vambora, né? Fazer o quê? Até que o jogo deu sacanagem aqui. Tá vendo o negócio galera. Quanto quebra a gente tem? Aparentemente é o mesmo mapa. Aparentemente não. É igualzinho, cara. Bom, igualzinho não. Não. Bom. Igualzinho também não é. Que beleza, galera. Que bom ver esse. Nossa, tem um cara comendo o cara ali, mano. Ah, esse vai pegar.